Promete dar luta no final desta noite. Cerca de 200 voluntários da Universidade Europeia estão hoje a limpar uma mata do Monsanto em Lisboa. A ideia é alertar para a importância do voluntariado e da responsabilidade social. Na mata de São Domingos de Benfica, professores, alunos e staff estão de papéis invertidos. Hoje sou apenas mais um ser, logo como qualquer outro voluntário que está aqui hoje a trabalhar. Invertemos um pouco os papéis e estou às ordens da equipa que está a organizar toda esta ação. Quem é que é o líder desta equipa hoje? Olha, é a senhora da limpeza, que eu por acaso não sei onde é que ela está. Fátima está a dar orientações à equipa, hoje é ela que está no comando. A limpeza sim sou eu, estou muito orgulhosa de estar aqui a participar neste evento da Universidade. E como é que é comandar as tropas, inverter os papéis assim num dia? Bom, é bom, são todos muito simpáticos, muito agradáveis, eles colaboram todos bem. Os cerca de 200 voluntários da Universidade Europeia estão divididos em equipas. É a minha calhão pintar aqui a parede, portanto, nós ensopamos aqui o rolo com tinta, tiramos a tinta, para não ficar ensopado o rolo. E damos o nosso contributo. Estamos a passar agora uma escova de ásica, para depois podermos passar a tinta por cima. Vocês vão pintar? Exatamente. Aqui é para tirarmos agora a primeira camada, onde está suja e tudo isso, tentar reduzir aqui estes grafites que tem aqui, principalmente daqui a lado, e depois é que vamos pintar, que é para dar um melhor aspecto, e esperamos que não venham cá pintar isto outra vez com grafites. Todos dão o contributo, pintam, limpam, distribuem águas e comida. Num dia, o campo de básquet, a fonte e os bancos de jardim vão ficar como novos. Não só estamos a recuperar um parque que ficou bastante danificado, fruto do facto de tínhamos um inverno bastante rigoroso, mas também é uma maneira das pessoas todas se interligarem num dia diferente. O Parque Florestal do Monsanto agradece. Vem a bom jeito, nós temos tido muitas, já tivemos com várias entidades, empresas, instituições, associações, escuteiros, que vêm para o Parque Florestal do Monsanto e passam aqui um dia e recuperam o parque, ajudam a reabilitar uma mata, fazem limpezas. Façam o que fizerem, este trabalho não tem notas, alunos e professores estão do mesmo lado. Temos um à vontade com eles que dia a dia não temos, é bom vê-los assim empenhados nestas situações, especialmente numa causa tão nobre. Não há qualquer tipo de diferença, estamos todos juntos a fazer para o mesmo causa. E é mesmo assim? Sim, sem dúvida. Há três anos que a Universidade Europeia investe em ações de responsabilidade social. Neste dia não há aulas para que o tempo seja todo dedicado ao voluntariado. A Feira das Profissões